Eu trouxe o meu parceiro Roberto Tomé Eu gosto muito dos textos de Gessier, querido Mas eu vou depois fazer um texto do Amazon Mas já para o Gessier do Reclamar, do outro lado do país A gente vai fazer o boleto de Isabel Gessier brincou com a música clássica, internacional e universal Depois do nordestino, o boleto de Isabel Gessier brincou com a música clássica, internacional e universal É a paixão, a sensação e o repito, igual do que este no Rio do Rio do Rio do Rio do Rio É a paixão, a sensação e o repito, igual do que este no Rio do 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 Cantando, 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 Zé do Rosário, Corberando com Dom Isabel, Dom Isabel, Corberando com Zé do Rosário, É o imaginário da paixão, pola de proibida, Estaculida e proibida por imaginais. É o maldário do seu pé, e da rocha do seu bó, É o maldário do seu bó, e da rocha do seu bó, É o maldário do seu bó, é o maldário do seu bó, É o imaginário da paixão, é o sermelho da paixão, É a traita de amar, é dada quando amanhecer, É o mesmo meu, o acacelo, o meu apaixão, É o mesmo caixão, o cantar, amado e ser, Escure-se, olha no gelo, no vento da rua, A melhinho do seu bó, a lua, a restantecer, É beijar-se, é o mesmo caixão, o paixão, o perdiá, É a maquiagem, o inverno, o perdiá-se, É o maldário do seu bó, e da rocha do seu bó, É o mesmo caixão, o seu bó, e da rocha do seu bó, É o mesmo caixão, o cão, 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 o cão. É ver cenário, é o vermelho da unidade E a claridade amarelada do amanhecer É ver escorrer o abasteiro e o abaste É ver o cacho de banana amadurecer A noite ser olhando o cheiro no preto da rua E a pele crua quando a esclarecer É ver nascer o desejo com a invernia E a harmonia que o inferno tem nascer É o batalho do chão preto e o abasteiro É o batalho do chão preto e o caminhão É a marxão das festas e o rio é vermelho Igual o peito e o rio do pão É o batalho do chão preto e o arrasado do chão preto e o caminhão É a marxão das festas e o rio é vermelho Igual o peito e o rio do pão É a marxão das festas e o rio é vermelho Igual o peito e o conhecimento É a marxão das festas e o rio é vermelho Igual o peito de me federal É o batalho do chão preto e o peito e o crustá Amém.